Música Daí galera, chefe novamente na área, a gente vem com mais uma partida do Strike the Balance Entre os jogadores, Leary contra a MBL-AOC da Noruega, 1x0 para o jogador MBL-AOC Que no primeiro game, numa correção, Leary venceu o primeiro game Contra o jogador adversário, 1x0 para o Leary, no Arábia, os dois no game Unus War Mais um mapa chamado de GC do Poly, escolhido pelo jogador MBL-AOC Que foi derrotado na primeira partida, mapa bastante plano Que tem focos de madeira bem distribuídos ali Com facilidade de unidades como CAs, Arqueiros e Skirmishers Estarem acessando então ali para paralisar o jogador adversário Em outras palavras, mapa full open, difícil de morar, difícil de jogar de forma defensiva Numa melhor de 5 games na fase hexagonal final Onde os jogadores que somarem mais vitórias vão para a final do torneio Numa melhor de 9 games Assim a gente vai conferindo então esse hexagonal Que tem 6 melhores players em atividade no Age of Empires 2 Vamos aqui conferindo como que o jogador Leary agora vai se comportar Nesse segundo game de Unus War No torneio Strike the Balance Vai aqui fazendo ali já a sua exploração O jogador MBL-AOC A gente vai aqui conferindo agora ali a erguida do seu primeiro mil aqui Na parte da esquerda Vai fazendo ali a concentração forte de views na caça do seu board Geralmente nessa altura da partida O jogador já tem uma ideia na parte estratégica do que ele vai fazer 5, 6, 7 minutos você já tem uma base do que você vai fazer na sua estratégia A gente vai aqui conferindo como que vai funcionar pessoal Todo o esquema de ataque e defesa do jogador Leary Por enquanto Apenas ali 3 views fazendo coleta de madeira Vai soltar ali como a gente confere Me parece estratégia de scouts O jogador da civilização dos Unus Vai aqui agora direcionando-se Pra pegar ali mais um ponto de madeira lá pra baixo O jogador da cor azul Os dois fazem um Os dois vão pop 21 E os ambos vão fazer estratégia de scouts Em função de ser um mapa full open Basicamente facilita bastante essa estratégia A estratégia dos scouts Por enquanto os dois ali na mesma pegada Um reloginho A gente vai vendo aqui no alto à direita O tempo ali de chegada na feudal age dos dois Por enquanto ali agora O jogador adversário fazendo ali uma ronda Conferindo o que vai acontecendo no mapa do seu adversário O fechamento de base frontal ali Para o jogador Leary Que recentemente foi o top 1 mundial Deu uma bela melhorada no seu gameplay Cresceu bastante a sua parte de ranqueamento E ele agora tem um nível muito bom comparado Com jogadores do mesmo nível que ele Por enquanto vai fazendo ali agora O Drush Man at arms O jogador da cor vermelha Vamos aqui conferindo como é que vai funcionando Lembrando que todas as 5 partidas acontecem Independente do número de vitórias de cada um Com o intuito de somar maior quantidade de pontos Por enquanto ali agora Faz a boa inserção defensiva ali o jogador Avançando ali pessoal com ataque vermelho Vai dando dificuldade na defesa para o Leary Vai tentando dificultar Vai pegando aqui pelo menos views Vai pegando ali pessoal Algumas unidades militares O jogador da cor vermelha Vai ter que agora fazer um muro ali Para se defender desse man at arms do seu adversário Vai agora soltar mais unidades Como a gente confere De scouts O jogador finlandês Leary Ele é finlandês o jogador Leary Pique E agora ali a gente vai vendo militares Para dificultar o ataque dos scouts Então fica sempre aí a dica De como você vai jogar Versus scouts Vamos conferir o que o seu adversário vai aprontar Se ele vai arqueiro O que ele vai aprontar Na parte estratégica Por enquanto MBLLC não tem nenhuma movimentação maior Ele tem ali Por enquanto agora ele que dá Da primeira arquearia O jogador da cor azul Já vai aqui se organizando por enquanto Vai monitorando ali de longe O que o seu adversário Vai fazendo Não explorou muito o mapa Como a gente confere no Leary Basicamente que eles fazem Uma exploração básica Os arqueiros agora Para pegar justamente ali O gold Do jogador adversário Mas me parece que uma torre Vem ali pessoal Obrigatoriamente Por parte do MBLLC Em função Da fragilidade Que aquele gold Apresenta Então ele vai Murar ali Vai fazer uma torre Avançada Para evitar Justamente Unidades Militares Por enquanto Vai que contornando agora Vai erguendo O Tawatch Para aumentar o campo de visão O jogador Da cor azul Continua ali agora Ainda fazendo ali Uma ronda Com outro scout Continua Como a gente confere Dos dois lados Fazendo aqui Bastante coisa Continua Evoluindo aqui O jogador Da cor azul Pessoal Várias fazendas aqui Para o jogador Finlandês Leary Ele tem agora Que fazer exatamente O mesmo Seu adversário Fazer ali Uma torre Obrigatoriamente O jogo estratégico Pelo andar da carruagem É um jogo Que vai para Castle Imperial Isso aqui Em função do equilíbrio Desse game Desse mapa Os dois estão Com uma pop Um pouco Diferenciada 48 a 41 Para o jogador MBLC Que vai jogando De uma maneira Um pouco mais recuada Mais estratégica O Leary Vai adotando Uma postura Do que se espera De uma estratégia No ritmo dele E agora Tentando como eu comentava Aqui colocar E paralisar A madeira do jogador Adversário O jogador Da cor Vermelha Pegando pedra Não pega ainda Nenhuma pedra O jogador Da cor azul Pessoal Aqui ele vai fazendo Ainda apenas Uma arquearia Um estábulo Unidades básicas MBN Ou seja Clica para Castle Age Vamos analisar O que ele vai fazer Ele provavelmente Vai fazer cavalos Ele vai fazer Cavalos O jogador Adversário Dos unos Ele vai fazer Basicamente ali Puro cavalo Tem que ter um cuidado Os dois Por ser tratado De um mapa Mais open É cavalo É o mais Lógico Seas não Compensa em função Da estrutura De jogo Por enquanto Aqui ainda O jogador Com uma base Um pouco mais Complicada MBLC Tem uma base Boa Bem distribuída Ali na parte Estratégica Tem alguns arqueiros Ali que vão fazendo O retorno A gente vai Compreendo aqui Como é que vai Funcionar Galera Vai o pano Bloodlines Vai ser basicamente Knight Os dois Players Vamos aqui Aguardar a subida Vai chegando Agora Primeiro Na Castle Age O jogador Adversário Agora Um pouco depois Vai chegar O jogador Leary Fazendo aqui agora Skir Os dois 56 A 46 A pop Para o jogador Adversário O MBLC Tá mais pesado Nessa partida Tá jogando Com um ritmo Mais forte Que seu adversário Vem com cross Vem com cavalo Vai dar uma dificuldade Legal ali pessoal Na defesa Do jogador Leary Inclusive Tem bastante cross Ali Tem que ter cuidado Tem que ter agora Também ali A defesa Dos seus cavalos Mais dois Ele já vai fazendo A defesa Mais dois Tem que ter um cuidado Justamente ali agora Para cima Dos cross Do seu adversário O pick arker Tem ali também agora Monk Para fazer conversão Dos cavalos Do seu adversário Tentando pegar um Pouco da economia Ali O jogador O MBLC Que tá juntando Unidades militares Vamos cumprir Pessoal ali agora Os cavalos Do seu adversário Vai tendo junção Vamos cumprir Ele vai fazendo Novas unidades Aqui de cavalos Não faz fix Faz basicamente Algumas unidades De cavalaria O jogador Leary Então agora Ele não tem Muita força ofensiva A vantagem De ataque Por enquanto É do seu adversário Em função de ter Chegado Primeiro na Castle Age Sempre o jogador Que fica Ou chegou depois Na era Castle Age Sempre vai ter que Se remanejar Para conseguir dar O contra-ataque Ou seja O jogador Adversário Tem ainda ali A sua disposição Agora A força de ataque A gente vai Aqui conferindo Agora Novos centros Inclusive ali Dos dois jogadores Muito equilíbrio Agora na parte Estratégica Vocês podem ver ali A quantidade de cavalos Mas o maior Naturalmente Pelo jogador De unos E como eu comentava Quem chegou primeiro Na era Seguinte Sempre vai ter Mais soltura Militar Mas a gente vai Analisar agora ali A defesa Ali Boa jogada Defensiva Converteu dois cavalos Pessoal Leary ali Muito bem jogado Pop 75 a 71 Agora O jogador ali Da cor azul Vai distribuindo A sua economia Vamos analisar Como é que está a base Dos dois Eu como eu falei Um jogo que tem Estrutura para ir para a Imperial Muito parelho Os mapas Muito parecidos Dos dois players Ali a gente vai Conferindo agora A meta Do jogador De pegar Os monques Adversários A pontuação A pop parelha Os dois Aqui vão soltando Alguns jogadores Crescem muito bem Tem mais habilidade Na era Castle Age Eu mesmo já lidei Com problemas sérios De pegar jogadores Que apanharam na Dark Na Feudal Forte Mas chegando na Castle Age Viraram o game Em função da habilidade Que eles tem nessa era Galera Castle Age E alguns jogadores São muito habilidosos Nessa altura da partida Em função de você poder Flexibilizar Toda a sua base Por todo o mapa A gente vai aqui Analisando agora A Mangonel Que vai saindo ali Do workshop Do jogador Que o Andes Leary Jogo muito parelho Os dois ainda Na mesma pegada Ainda não faz ali Coleta de pedra Forte Pra fazer castelo Ele vai se protegendo De uma maneira estratégica O jogador ali Na sua base Lá embaixo Como é de se esperar Que vai ter ali A entrada Ótima jogada De revés Por trás da base Do jogador Leary Essa é a jogada Desse mapa Fazer o ataque Por trás da base Vai parar Bastante Vai pegar Bastante coisa Aqui Do seu adversário O jogador Da cor vermelha Galera Vai paralisar Ali bem Mas consegue Se defender ali Com tranquilidade Até o jogador Leary Vamos aqui Vamos analisar O ideal Era inclusive Tentar Ir um castelo Na parte Ali De base Tem que ter cuidado Ali com seus Monkeys Que vão caindo Um a um Pelo menos Um dos Monkeys Caiu Continua ali 34 minutos O jogador Leary Vai se desenvolvendo Aqui na parte Econômica 129 A 113 A Poppy Vai soltando Aqui novos Cavaleiros Arqueiros O jogador Agora Que tem a combinação De cavalo E a Seassa Para pegar justamente Ali Os picos Do seu adversário E é aquilo Que eu comentava Onde era o perigo Nesse setor Galera Fazer Basicamente Um castelo Ali daquele setor Boa jogada Aqui pegando Muitos Piques Do seu adversário Mas inevitavelmente O castelo Vai subir Galera Vai subir O castelo Nisso Vai aproveitando Pelo menos Para pegar Muitas unidades Do seu adversário Muitas unidades Militares Agora tem que dar Aquele recurso Estratégico Não tem jeito Vai ter que fazer Um castelo Também E vai ter que ir Para a Era Imperial Para conseguir lidar Pessoal Com esse revés Ninguém quer Copa a Imperial Vamos ver no clique Agora ali O jogador Neary Vai upando Outras unidades Militares Ele vai fazendo Também ali O up De Lights Só que agora Tem um detalhe Importante O Leary Clica primeiro Para a Era Imperial Contra o MBL E ao C Ou seja Ele tem vantagem De soltar Trebuchet primeiro E aqui agora A tentativa De fazer Um contra-ataque Pelo outro lado O MBL E ao C É mesmo Sendo um bom Player Vai encontrando Dificuldade Contra o Leary O Leary Tá num momento No age Realmente Bastante Apurado Ele tá jogando Muito bem A gente vai Cumprindo agora A defesa Forte Com o Pix Do jogador Adversário Tentativa Que deveria De buscar Uma exploração Melhor Para murar Justamente Entre este Outro setor Pegar as relíquias E aproveitar Só que Não tem Uma movimentação Com relação A coleta De relíquias O finlandês Leary Vai ter agora Um problema Sério O MBL É o C Ele vai ter que Defender Seu castelo Pop maior Para o Leary Vai para o Imperial Primeiro Basicamente Galera Ele tem Força ofensiva Maior Nesse primeiro Momento Da partida Inclusive Vai vir Elite Seasa Aqui Para cima Do seu adversário Já vai aqui Fazendo Os cavaleiros Arqueiros Zupados Trebuchet Vai largar Aqui Tudo vai paralisar A economia do seu adversário Forte O finlandês Leary Vamos aqui analisar Como é que vai funcionar Ele tem uma pop Absurdamente De 46 Maior Que o seu adversário Cresceu bastante Ele vai paralisar Todo o sistema Econômico Do seu adversário Lá No meio Do mapa E ainda tem A Trebuchet A favor Para lidar Pessoal No ataque Do seu adversário Tem o segundo castelo Tem que ter justamente Agora um cuidado Ali Agora Boa jogada Do jogador MBL Você tentando ali Quebrar Com Tarkans Sem muita eficácia A Trebuchet Do jogador A adversário Tem agora O Seas aqui Dando Sopa Do outro lado Vai upando Química Por enquanto Agora 191 A pop Contra 136 Do MBL O seu MBL Você pode tentar Reagir Logicamente Mas o jogador Adversário Vai fazendo Pessoal Uma partida Sólida Na era Imperial Vai aproveitando Para soltar Mais unidades Militares Ele tem 1x0 No placar Vamos analisando Vamos analisando A soltura Dos lights Para fazer A busca Da base Do seu adversário E o mapa Foi escolhido Pelo jogador Do MBL Ou seja Jogou muito bem O Leary Impressionante Como ele jogou Bem Essa partida Então é isso aí Que vocês não gostaram do vídeo Comentem Deem o like Até a próxima